Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nerd Picnic, eu sou o Vinícius e hoje temos aqui um convidado especial que é o Marco Fresco do MF Gaming. Também temos nosso TV, que é o nosso nerd de plantão, para falar sobre o State of Play da Sony, do Demon's Souls, que vai sair agora nos próximos dias. Que dia que sai o Demon's Souls? Dia 11, é isso, não é? É do dia 12, não é 12? Com o lançamento da Playstation? O lançamento da Playstation aqui é dia 12? É dia 19. Ou dia 19? É dia 19, se calhar dia 19. Sim, mas estamos naquele impasse em que o jogo vai sair antes da consola. Ah, mas pode comprar. Podemos comprar o jogo, vai ter em casa e depois jogar. Dá para pôr na película. Exatamente. Temos aqui algumas memórias, não é, do Demon's Souls, tanto eu com o TV, quanto o Marco também jogamos o Demon's Souls juntos. O que é que vocês acham? São do State of Play? Pá, eu confesso que ainda estou a aguentar a ereção que tive quando foi anunciado que ia haver o jogo. Aliás, eu estava em live, tu tentavas já assistir, e eu saltei da cadeira quando ouvi aquele som inicial e ver os demónios a levar o que... Ah pá, é incrível, é incrível. Pá, Demon's Souls... Lembro-te de estar a conversar no chat com o Chico e tu dizia, Vini, estás aí? Pá, porque eu sei que és, tipo, das poucas pessoas que eu conheço, não que gostam do jogo, mas que têm esta paixão tão grande pelo Universo Souls e principalmente pelo Demon's Souls, que foi basicamente quem começou isto tudo. Se não houvesse Demon's Souls, não havia Dark Souls. E a nível de gameplay, ainda é um jogo, mesmo da Playstation 3, que se joga bastante bem e que, pá, anunciado com uns gráficos 4K, em que temos a possibilidade de escolher entre 60 frames ou 30 frames e ainda de melhor imagem, é pá, deixa qualquer fã com água na boca, não é? É verdade. O TV também teve... Tivemos aí memórias do Demon's Souls, não é? Tivemos a jogar o Demon's Souls quando foi lançado na Europa, back in 2010, acho eu. Muito lá atrás. Sei lá quem é que foi, meu Deus. Mas sim, pá, esse jogo de grandes memórias, grande jogo. Grande mudança radical na maneira de um gajo olhar para RPGs, não é? Aquele storytelling, aquele gameplay hardcore. Então não era um storytelling que deixava sempre alguma coisa no ar para nós entendermos a nossa forma e depois com o tempo criou-se todo um lore. Um lore à volta daquilo tudo e interpretações e canais de YouTube a basear só a pauta disso. E ainda hoje saem teorias de algum jogo, algum personagem, que uma pessoa depois de ver, nunca pensou daquela maneira e depois de ver, é pá, realmente, se calhar, pá, é estranho. É, mas nomeadamente o Vite Media, que é provavelmente o melhor criador de conteúdos do Universo Souls. Para mim, pelo menos, não sei, para vocês. Ah, e aquele youtuber que, tipo, explicou o lore dos jogos todos. Sim, e ele tem um, acho que a Front Software, inclusive, tem um... Uma parceria. Deu-lhe algumas coisas e conversam com ele constantemente acerca disso, não é? Ah, esse canal é altamente... Sim, para quem é fã? Grande plug para esse canal. Maltas, o que é que vocês dizem, então, de nós darmos um visto de olhos no State of Play? Exatamente, vamos ver o State of Play, acho que comentamos aqui ao vivo e a curso. Exatamente, eu por acaso vou conversar que não o vi todo, vi uma parte, mas quando saiu eu estava a trabalhar, ainda não o vi. Então, melhor, é o Live React. Um Live Reaction. Aí está, State of Play. E foi surpresa, pá, ninguém contava com isso, pá. Pois não, acho que não havia nenhum calendário a dizer, olha, vamos ver o State of Play. Olá, eu sou Gavin Moore, diretor de Criador de Dêmen e Sols. Isto é uma remake de escopo monumental e anúncio. Vou baixar aqui um bocado o som do... Sim. O Gavin Moore, por acaso estive a ver... E aqui está diferente. Olha, porquê? Porquê que eles mudaram a letra do You Died? Para quê? E pá, por acaso eu vi isso. Mas olha, eu gostei muito... Olha para este cenário, man. Opa, é de chance. Isto está bem bom. O Character Creator está... O Character Creator levou um upgrade só... Incrível. Incrível. E a explicação que lhe dá é que... Desculpa, não é que o outro fosse mau. Que era. Mas era muito interessante. Ser tão mau. Este aqui já é tipo... Como deve ser. Já dá alguma seriedade ao começo do jogo. Porque eu acho que tenho quase que aposto. Há muita malta que começou a jogar este jogo, entrou no Character Creator e fez logo o vídeo. Como vocês já repararam que o chão que eles fizeram aqui parece água. E no real parece que ele está no ar. Mas ali, aquele centro, é água. Sim, sim, sim. No Nexus. Sim. E depois esse contraste das cores está fantástico. Incrível mesmo. Está muito mais vivas. Mas ainda bem que eles mantiveram tudo igual. Fizeram um remake, mesmo remake. E não uma nova reimaginação do que seria o jogo. Sim. Estes previos... Eles tomam algumas liberdades de animação assim. E no final das contas decidiram fazer tudo 100% fiel. Sim, sem dúvida. Eu acho que eles vão por algumas animações novas. No backstabbing e... Se calhar não vai fazer aquele freeze típico do backstab. O que eu me gastei de flecha nesse dragão não está no mapa? Mas já, por causa é fixe. Porque realmente chegou a um ponto em que uma pessoa se parte um bocadinho da animação. No primeiro jogo. Este aqui já deve ser... Sim. Ele aqui, dá para notar que eles já falam aqui do posicionamento da personagem. Que já é multidirecional. Não é só das quatro direções como era antigamente. E o posicionamento dos inimigos que é exatamente a mesma coisa. Eu não me lembro disto de Cora e Salteado. Também eu, olha. Tanto farm aqui. Opa, eu tenho a Playstation ali com... E este gajo... Eu não sei se... Eu já não me lembro deste nome. Este gajo começou com o pé esquerdo. Porque ele está com metade da vida. E o gajo começou logo o Morto neste show. Eu acho que até... Sim, sim. Tu conseguires ir a primeira vez ao Nexus. Matar o primeiro boss. Tudo consegue... Só ir em Vegas. Já, ok. Pronto, lá está. Hardcore. Hardcore move logo desde o início. Sem contar com as texturas, não é? Que não... Olha, peixe de fumo a sair do corpo dele. Está incrível, mano. Está incrível. O efeito de partículas aqui. O gajo a fazer um lure ali para o gajo cair. Nunca fiz isso. Confesso que quando eu fiz isso... Eu fazia era com o gajo lá de cima. Aquele que está a guardar a porta. E a atraí-lo quase até o outro lado do mapa para o atirar pelas escadas abaixo. Para não ter de lutar com o gajo. Tanta facada que eu vejo aqui da primeira vez que cheguei. Pronto. Vou dizer uma coisa. Essa parte do jogo... Estava escura. Quando eu entrava aqui... Aqui estava claro. Quando eu entrava aqui... Eu... Tinha medo sempre que viesse alguém... Para me lixar por trás. Uma facada ou qualquer coisa. E esse efeito rolling? Esse efeito rolling, pá. Eu não percebo. Outra cena que eu já falei... Vocês vão ver o menu aqui do lado? O menuzito. Certo. Está completamente diferente os itens. Sim, a imagem, não é? A imagem, não é? O coração... Epá, este fogo está uma coisa de outro mundo. É que as pessoas podem estar a ouvir e a pensar... Estes gajos são fãs. Tudo está espetacular. Mas a cena não é essa. Obviamente que há outros jogos com fogo espetacular. Não sei o quê. Mas estar a ver... Este jogo... Com esta imagem... É realmente incrível. E é, pá. E depois tu olhas para as texturas da pedra... E para o contraste... Está muito melhorado agora o trabalho da... É a luz. Sombras e luz. Está... Qualquer coisa. Foda. O outro jogo, pá. Pronto, ele sofre de ser um jogo low-budget na PS3. Portanto, eles devem ter ser ficado um bocadinho no campo gráfico. Mas aqui agora, pronto, tiveram uma compensação da vida deles. A cena é que o jogo, já na altura, apesar de não ter os melhores gráficos que a consola oferecia, tinha tudo uma coisa que todos os outros jogos não tinham. E era o que fazia o jogo. Era bonito. E era bonito. Em termos de... A atmosfera é ótima. O design de inimigos é excelente. É. Para mim, o que fez toda a diferença foi o combate. Apesar de eu nunca ter escolhido uma classe de melee, ou seja, de combate direto, escolhia sempre um mago, um sorcerer, neste caso. Cagufa. Tive mais trabalho. Não, eu tive mais trabalho. O mago levava mais porrada e morria muito mais facilmente. Então, eu até... O grinding todo... O Flamlorker está... O Flamlorker está incrível. Não venham com coisas, mano. Pois está. E foi esse boss que eles tiveram alguma liberdade e depois retomaram. O design para ficar mais parecido com o original, não é? Sim, como alguém testou-se uma beca da cara dele. Sim, sei lá, Vigarstenho. Mas assim é que no outro parece mais... No original ele parece mais lava, digamos assim. Parece um monte de lava em chamas. Aqui parece mais tipo uma pedra em chamas. Um golem, realmente. Olha o Prison of Hope. Eu vou dizer uma coisa. Esse nível é o nível que eu tomo mais a espera de jogar novamente. Porque... Não, este nível tu não vias um chabelho à tua frente. Pois dá. Isto devia estar um bocadinho mais escuro, eu acho. Que é isto, mano? Este é um labirinto. Eu a primeira vez neste nível andei aqui às papaias, sei lá quanto tempo. Ah, eu tive aqui as autos a palpões durante imenso tempo. E às vezes que este gajo me sugaram a vida. Então vou. Opa, cuidado que não é mais lá para lá mais. É para gostar mesmo bonito, caralho. Porra. Tá, tá lindo. E eu acho que aqui, a diferença disso que estás a dizer, do ambiente ser mais claro ou mais escuro, tem a ver com os efeitos de luz que estão bastante melhorados. Tu viste, não sei se vocês repararam, que eu vi um trovão agora. Foi, de um meio. Sim, sim, parece que ali... E era uma coisa que eu nunca notei, não reparei no meu orgulho, não. Isso também existia, de alguma forma, que era para, tipo, como é que não estava tão escuro aquilo que, de vez em quando acontecia, para tu saberes mais ou menos onde é que estava. Muito bem, eu posso estar a dizer. Olhe o Shrine of Storms. Ah pá, brutal. Será que eles vão mostrar aquele grandalhão que aparece ali? Ah, estes últimos dias, este nível ali, o anterior, eu lembro-me que entrei nesta Arkstone e voltei para trás. Eu lembro que eu vim aqui porque descobri um item que estava por ali e eu queria saber o que que era o item e fiz um rush desaço e era uma mega espada que eu não tinha. Não é neste nível que nós apanhamos aquelas pedras que são bedas raras, que precisamos para fazer a platina de jogo? Que tens de estar a matar a... É aqui, não é? Sei exatamente onde é que elas estão. Furro. Uma coisa brutal no Dark Souls 1, que agora me lembrei, é que há uma parte lá que tu consegues passar metade do jogo à frente por defender um inimigo lá em umas escadas, que ficas tipo preso na parede. Isto funciona no remaster e no original. E tu passas logo metade do jogo à frente. Epa, está mesmo bonito. Epa, porra. Esta parte do jogo que merece muito os center frames, porque esta parte do jogo legava que... Ué, 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 ué. Era o Blight Town antes do Blight Town. Não dá que se eu uso. O Blight Town foi famoso, não é? Sim. O Blight Town é o proponente a este nível, neste jogo, sim. Este nível também pronto. Eu acho que caiu logo... Aliás, eu estou aqui a ouvir e o gajo está a dizer exatamente isso. Que esta área no original era assim uma coisa e aqui tinha 60 fregues. Quando caías aqui em baixo, o que me esquece, ficava tudo legal. Sim, era porque também veíamos e convenhamos para a altura. Era um jogo bastante ambicioso em termos de performance. Tinha muitos elementos em essência. Deixa lá ver se o gajo fica molhado. Mas vê-se muito mais aqui, pá. Vê-se muito mais, pá. Sim, sim, sim. Nós aqui não víamos nada, não é? Eu vinha com aquele chapéu do... Assim, da luz, não é? Da luz, é. Acho que este também durou um bocadinho em termos de field of view. Consegues ver mais além. Certo. Por acaso, agora estava na dúvida se o gajo ficava molhado na água. Mas é por acaso, aqui, noto que realmente alguns lugares estão muito mais escuros. Este está completamente diferente, pá. Este vê-se bem melhor também. Este boss também era guardado no escuro. Olha a animação de colocar a... Olha para isto. Já sabem como matar o gajo. É tudo isto. É pá, mas brutal, mano. O gajo ficar toda... Já está muito bom. Está muito bom, pá. E vocês viram que eles agora, na Playstation 5, vão ter os vídeos de assistência. E parece que o Demon's Souls vai ter 145 vídeos de assistência disponíveis para... Ah é? O que eu vi é que para fazer a platina deste jogo é muito mais fácil do que no original. Não tem tanto... Vamos lá? Ah, eu vou platinar. É certinho, direitinho. É certinho, direitinho. Este é certo, certo mesmo. Se não for o primeiro a platinar na Playstation 5. Tens que tirar uma foto. Lá, 0% de platina. Este é o primeiro a platinar. Pô, já pá. Este de Udai realmente tens razão, pá. Está a decepcionar. Eu não sei porquê... Eu não sei porquê... Eu acho que não era necessário. Será que a fonte tem direitos autorais? É pá. Mas dizem que eles não têm dinheiro para pagar as fontes. Se calhar... O budget não permitia. É pá. Vocês já viram também, em termos de design que eles fizeram, as estruturas, a parte toda arquitetônica, não foi muito e aí nota-se o valor da... Certo, 12 de novembro. 12 de novembro. 12 de novembro, exatamente. Fora... Que é a data de lançamento dos Estados Unidos. Fora o que o modo de fotografia vai trazer de novo, que este jogo deve dar para tirar umas fotos bem fixas, mãe. Pois dá. Principalmente que agora a Sony tem implementado isso quase todos os exclusivos e faz todo sentido. Pá. Pá, eu digo já, pá. Gostei muito. Sim, aqui deu para ver mais um bocadinho do que deu naquele outro vídeo de 5 minutos. Como o Tevito estava a comentar um bocadinho, que tinha alguns spoilers ali pelo menos. Pá, não é spoiler para nós, fomos fãs, porque já jogamos isso algumas vezes. Sim, este jogo era aquele que eu não tinha problema nenhum em ver, porque é o que é que eles iam mostrar que eu não conhecesse, a menos que eles tivessem posto alguma coisa. Este vídeo é o primeiro vídeo instrutivo do jogo. Sim. E vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que nunca... Alguns amigos meus que nunca jogaram nenhum jogo da série, seja Dark Souls, seja Bloodborne, e supostamente, dizem, alguns deles pela falta de opção, vão optar por comprar logo do Imonos Souls, porque tem um excelente... E tá, pá. E eu acho que hoje em dia as pessoas já estão muito mais abertas a esse universo. Sim, sim, sim. Até porque eu acho que isto é um bocado naquela. É assim. O jogo é difícil. É. Pá, mas se tu fizeres um Gundagride, o jogo fica fácil. Não fica assim tão difícil. É um dos truques, é um dos truques. O que eu comentava com o TV no outro dia era que, e eu acho que até falei com o Daniel do Up Your Arsenal, que ele também estava a dizer que o jogo é que ensina-te o que é que tens que fazer desde o início de uma forma muito didática. Se não tiveres a prestar atenção, vai-se-te lixar. Exatamente. E vai ter que repetir até que tu aprendas. Mas este aqui, este nem é assim tanto. Por exemplo, se formos falar do primeiro Dark Souls, o primeiro Dark Souls tu sabias que passavas a hipótese e a rádio quando tu não tinhas hipótese alguma de passar ali. O caminho estava lá. O caminho estava lá. Tipo, só que simplesmente tu morrias a cada toque e tu percebias. É pá, se calhar eu ia bem por aqui. Tipo, deixa-me ver o que é que há para o outro lado. Mas este jogo é muito cruel para a malta noob. É. Para a malta, pronto, que não tem tanta agilidade nos dedos. Porque, tipo, não se esqueçam, quanto mais vezes morres, mais a World Tendency baixa, mais o inimigo... É verdade, este jogo tem isso. É a World Tendency app. Quanto mais morres, mais difícil fica o jogo. Exatamente. Sim. Foi uma coisa, já agora, que estamos a tocar no World Tendency, que é uma coisa que eu acho interessantíssimo neste jogo e que realmente depois saiu nas sequelas. Nas sequelas, pronto, nas próximas encarnações do Souls Games. Tipo, um bocadinho como o Marco estava a dizer, tipo, tu sabes que... Tipo, o jogo está... O level design do Dark Souls é excelente, não é? Como todos nós sabemos. Tipo, é logo uma das primeiras coisas que tu reparas quando tu, tipo, matas o primeiro boss, das a volta e voltas outra vez ao primeiro, vão no Fire, vão no Viest. Tu pensas, epá, isto aqui está tudo interligado e não sei o quê. Que é o contrário deste jogo. Este jogo, tipo, está feito com... Tens um hub e depois escolhes o Mark Stone para ir, não é? Está, tipo, tudo seccionado, não é? Sim. Aqui o World Tendency é um bocadinho... É o equivalente do level design excelente do Dark Souls. Aqui o jogo vai ficando mais difícil para te castigar. No Dark Souls, és castigado, foste para o sítio errado. Mas dá-te a possibilidade para jogadores mais... Isso eu gosto, porque, por exemplo, hoje em dia... Pá, eu quando começo a jogar no Dark Souls, se for a jogar o Dark Souls 1, eu já consigo ir para sítios onde nem sonhava conseguir ir logo no início do jogo. Simplesmente por já saber os padrões dos inimigos. Para mim, é tão simples quanto isso. Os bosses, a primeira vez que os encontras é estudar. Isto é uma escola. Tipo, tu começas o nível, tu não pensas, vou atacar este boss logo, que já sabes que vais de vela em 3 segundos. É estudar os movimentos, ver quando é que ele tem abertas, para tu conseguires atacar. E eu acho que o que falta a muita gente não é a dificuldade do jogo, é ter paciência. Eu queria dizer agora, o elemento principal da série do Dark Souls, e no Demon's Souls e no Bloodborne, é a paciência. Se não tiveres paciência e quiseres fazer rush, o jogo vai te ensinar que não pode fazer rush. Mas não vale a pena, vai ser que vou voltar e pronto, acabou. Tipo, eu aprendi que sempre que vou para um boss novo, eu nunca vou para cima dele atacá-lo, vou ficar à espera que ele está. E já vais a contar que a primeira vez não vais passar, não é? Sim, exato. Agora brecou. Mas agora tu caiu. Mas agora tu caiu. Agora estamos cá os dois. Tá, som, som, som. Já estás. Voltaste, já estás. Pronto, é mesmo isso, é estar a matéria. Um constante tutorial. Exatamente. Fora que não tem tutorial nenhum, né? É, exatamente. O primeiro boss que eu fiz rush aqui, nesse jogo, foi o primeiro boss do Demon's Souls, que era aquele que tinha os escudos. E eu fiz rush, aquele gajo não está a se mexer, o que é que se passa? Levei logo com uma lá. Exatamente. E depois estava a volta. E lembro-me de ter demorado duas semanas para voltar a jogar o jogo, porque fui viajar e quando voltei, peguei no jogo de novo, já não sabia o que é que se passava. Percebeste, já. E aprendi. Percebi, já. E usei tudo, até que eu chegasse ao fogo, para usar, porque na altura não tínhamos pessoal a jogar esse jogo, e esse jogo era taxado de masoquismo, não é? O pessoal que joga o Demon's Souls é masoquista. Mas é isso, porque hoje em dia, o pessoal que vai jogar Demon's Souls já tem uma fan base grande de pessoal a dizer que é possível. nessa altura, na altura em que saiu o Demon's Souls, não havia isso. E a imagem que passavam é exatamente isso. Era um jogo que era impossível passar. Era morte certa. E eu acho que houve um monte de gente que nem deu oportunidade ao jogo por causa disso. Quantas pessoas colocaram de parte as qualidades do jogo e a parte boa do jogo, não é? Só por causa da dificuldade, não tem conta sequer. Começares com metade da vida e ires logo para o meio daquela gente toda. É uma espécie de desce. É uma espécie de desce. E quando o jogo ainda te lixa mais porque tu morreres, é difícil explicar isto a quem nunca jogou. Exato. Tu no meio do jogo esqueces que isso acontece, se fores bem a pensar. Está muito fixe. Pois é, Malta. O Marco provavelmente vai ser o primeiro a fazer o Platinum do Demon's Souls. Ele já se conhece o jogo de cabo a rabo. Tivemos a jogar não faz muito tempo, não é, Marco? É verdade. Estamos a contar com isso. Quando tu fizeres o troféu Platinum, dizer para nós então como é que foi. Foi mais fácil. Provavelmente vai ser mais fácil, não vai morrer tantas vezes. Não, de certeza que não. Mas acredito que vou morrer bastantes, mesmo. Este jogo vai ser um jogo engraçado para analisar. E uma coisa que eu quero muito ver neste jogo é como é que vai estar realmente o modo multiplayer. Porque inicialmente, por exemplo, vocês ainda tiveram sorte, eu inicialmente quando comprei este jogo nenhum amigo meu tinha o jogo. Então eu joguei literalmente sozinho o jogo todo. Quando eu acabei a primeira vez foi sempre sozinho. E depois quando comecei a jogar com o Malta eu disse isto é outra coisa. É outra experiência. Eu acho que vale a pena jogar sozinho porque o jogo só por si já vale a pena. Mas estarem a jogar isto com outra Malta e eu não sei se eles vão implementar isto da mesma maneira que implementaram no Demon's Souls original. Com aquela situação de um só simplesmente ajuda o outro mas não contra para o desenrolar da história para ele. não faço a mínima ideia. Eu penso que eles vão manter isso assim. Eu acho que vão preservar essa mecânica. O que eu gostava de saber é se eles vão implementar a mecânica do Dark Souls novo de procura de procura não de matchmaking em que se tiveres muitos níveis acima não podes juntar ou se podes juntar sempre desde que seja amigo. O que eles fazem é aumentam no Dark Souls aumenta a dificuldade dos bosses. se tu fores a um boss e tiveres a jogar com um amigo teu que é um nível muito acima o boss vai ficar mais difícil. Ah foi no 2 em que não podes juntar se a pessoa tiver muitos níveis acima. Acho que o 2 não dá. Mas o 2 foi o combate de jogar online. Não tem que ter não. O 2 foi o combate de jogar online. Mas o Bloodborne eles têm que ter é a cena do Bloodborne de password matchmaking. Acho que isso ajuda e não afeta nada no jogo. Pois talvez eles implementem isso porque já no se no Bloodborne foi assim acredito que também o do Timon Sous o problema era literalmente os servidores. Certo. Eu lembro-te que nós às vezes para encontrar o calhar um do outro demorávamos anos porque o jogo demorava não te lembras disso. Eu pôr o calhau no chão e... Se lembro. Estás a vê-lo? Não? Mas até com o Marco quando eu fui jogar com ele no outro dia tivemos problemas de sincronização do server online. Deixamos lá e estávamos lá e mesmo assim estávamos a jogar num servidor que já não é o servidor oficial mas funcionava tão bem ou melhor do que o servidor oficial e... Ainda bem que o mal está a preocupar-se com isso porque ainda ainda havia muita gente a jogar e que queria continuar a jogar. Ainda por cima depois de... É pá, não fica amulhado, pá. Estava aqui a ver. Não me parece. Não. Um jogo original não me parece. É pá, mas fico triste, pá. Como é que é possível? Tinha de estar amulhado, pá. Eu por acaso não consigo ver daqui mas é uma coisa que eles podem implementar. Eu... Eu... Há certas coisas que o tempo eu começo a ficar mais exigente, pá. Principalmente depois de ter saído o The Last of Us 2 tipo certas expressões certas cenas eu já estou a contar com mais, pá. Quando chato o gajo vai para o rio e fica ao final todo amulhado. E cagado. É verdade. Já na Playstation 3. Certo? Já na Playstation 3. Portanto... E é daquelas coisas é daquelas coisas em que hoje em dia por exemplo é o que disseste do The Last of Us 2 a imersividade do universo também tem a ver com os mais pequenos detalhes que acabam por somar. Certo? Aquilo é... Pá. Eu aconselho a qualquer pessoa a comprar o Demon's Souls. Até porque quanto mais gente comprar o Demon's Souls e mais gente não conseguir acabar o jogo mais gente o vai vender e mais rapidamente o pessoal consegue arranjar este jogo mais barato. Pós que querem mais. Nem mais. Malta. E ficamos por aqui então. Marco, obrigado pela tua presença. Obrigado. Eu, por convite. TV. De certeza absoluta que nós ainda os três vamos nos juntar para fazer aí umas caçadas no Demon's Souls. Vamos lá. Ainda temos aí algum tempo de espera para a consola. Vamos lá ver como é que vai ficar a disponibilidade até lá. Mas enquanto isso, pessoal mais uma vez obrigado por terem assistido o vídeo. Não se esqueça de subscrever o nosso canal de irem lá ao canal do MF Gaming dizer um olá e dizerem também aquilo que vocês acharam do jogo e do State of Play quando eles saírem e quando jogarem e quando experimentarem não interessa e o que interessa é que se divirtam bastante e acreditem é um jogo que tem muito para se aproveitar. Obrigado e pessoal até a próxima. Tchau pessoal. Aldo. Tchau. Tchau. Tchau.